Não é nosso, pode ser nosso, o efeito da nossa ida, criar mais dificuldade lá, nós temos aqui para ajudar, para nos solidarizar, mas eu acho que é importante que a nossa presença física também constate fisicamente o que aconteceu com a cidade, porque acho que isso vai mobilizar ainda mais a banca.